Oi gente, bom dia pra todo mundo, boa tarde, né? Todo mundo bem? Vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo hoje, vocês pediram, eu vim cá fazer, sobre como você vai descobrir o seu público-alvo. Vou fazer umas perguntinhas, se vocês puderem anotar, vocês anotam, quando chegar no finalzinho, entendeu? Vocês fazem uma base, porque a gente vai se explicando por aqui, ó, como que você pode fazer pra estar descobrindo o seu público. Você anota aí, ó, qual a idade que eles têm, que idade as mulheres ou os homens que compram na sua loja. Qual a ocupação profissional que eles exercem, entendeu? Que seus clientes exercem. Outra coisa também, qual o estilo dessas mulheres? Vou te mostrar aqui, pra vocês terem uma base, que estilo que vocês acham que combina com vocês aí, entendeu? Acho que são 8 estilos, mais ou menos. Eu tirei uma cópia, eu tirei uma checa aqui, ó, estilo casual. Dá pra vocês verem mais ou menos, né? Um estilo casual. São roupas fáceis, ó. Estilo casual, preferem roupas confortáveis, atemporais, gostam de estampas e não saem de moda. Facilita a composição, listra, xadrez, entendeu? Vou pra vocês verem como é que é, ó. Deu pra ver, né? Qualquer coisa vocês prendem aí. Esse aqui é o estilo casual. Estilo esportivo. Aquela que, ó. Não dispensa uma jaquetinha, um tênis. Bem mais confortável, entendeu? Esse é o estilo esportivo. Adoro a jaqueta, jogger, legs, tênis. Aquelas bomber. Esse é o estilo esportivo. Estilo clássico. Ó, são mulheres mais clássicas, entendeu? Gostam do salto. Uma roupa mais refinada. Esse daqui, ó. Estilo clássico. Aí depois a gente continua. Estilo contemporâneo. Aquelas mulheres que gostam de sair mais longa. Ó. Esse aqui é o estilo contemporâneo. Deixa eu ver, né? Também na hora que tá gravando, também eu resolvo. Fazer barulho aí, tirar foto. Estilo romântico. Gosta mais de renda. Tá vendo aí? Vestido mais florais. Esse é o estilo romântico. Estilo sexual. Que gosta mais de decote. Uma fenda do lado, entendeu? Roupas mais provocantes. Esse é o estilo sexual. Estilo criativo. Aquilo que junta tudo e faz o look. Ó. Pega uma calça rasgada, joga uma jaqueta por cima, põe uma t-shirt. E esse é o estilo criativo. E o estilo moderno, dramático. Esse estilo eu nunca entendi o que que é, ó. É umas roupas muito estranhas. Talvez alguém tenha esse público. Então são esses estilos. Deixa eu ver como é que tem aqui. Mas eu acho que é uns oito. Uma, dois, três, quatro, cinco, oito. São oito estilos. Vem qual desses aí se encaixa. Clássico, casual, esportivo, romântico, sexy. E aquele mundo traumático eu não entendi nada. Quais as ocasiões que essas mulheres compram esses produtos de você, entendeu? A cara que diz assim, quando ela vai na sua loja, ela quer essa roupa específica pra onde ela vai com essa roupa, entendeu? Ela vai pra uma festa, ela vai pra uma balada, ou é pra usar no dia a dia mesmo, ou algum evento. Procura saber disso também, entendeu? Porque aí, no caso, se elas procuram mais pra balada, você vai focar em roupa de balada. Se elas procuram pro dia a dia, roupa pro dia a dia. Ou se elas procuram mais você pra comprar roupa pra ir pra festa, foca em roupas de festa. Mas sempre, não exagerando, tá? De tudo um pouco. Quando costuma dirigir a sua loja, que dia das semanas que ela se procura mais, entendeu? De segunda a sábado, aí terça-feira, na quarta-feira. Quais horários? Na parte da manhã, na parte da tarde. Ou na folga do almoço. Procura saber também direitinho. Qual o fator decisivo na hora da compra? Ela apresa qualidade, preço, marca, praticidade ou influenciadores? Ela gosta da qualidade da sua roupa que você traz? Ela compra na sua loja porque suas roupas são de ótima qualidade? Ou ela compra na sua loja porque o preço é bom, entendeu? É mais barato, é em conta, cabe no bolso? Ou é por causa que você vende roupa de marca? Talvez você vende um tipo de marca que essa pessoa gosta de estar comprando? Ou é pela praticidade, fica mais próximo da casa dela, entendeu? Ela não tem que se deslocar até o centro pra buscar essa peça. Ou então é por influenciador. Tem alguma influência da sua cidade que compra essa roupa com você, entendeu? Que essa pessoa vê e vem até você através do influenciador. E vê tudo isso também. Vou pegar aqui. Aí você passa a saber quais os produtos que você mais vende dentro da sua loja. Você vende mais blusa? Você vende mais shorts? T-shirt, macacão, vestido. Vai anotando tudinho, entendeu? Quais os produtos que mais saem da sua loja? Isso vai servir de base pra você, entendeu? Na hora da compra. O que você mais vende? É seu bate-caixa, entendeu? Vê aí. E quais os tamanhos que você mais vende? Pra você não errar na hora da compra. Eu vendi aqui plus size. Mas na hora que eu comprava, eu comprava tudo 38, 40, 42. Sendo que eu vendia do 48 pra frente. Eu errava muito nesse. Porque acaba demais da conta. Aí. Quais os produtos que você mais vende? E quais você não vende de jeito nenhum? Pra você não trazer. Se você não tá vendendo, não fica quebrando a cabeça em trazer. Ah, porque fulano pediu pra mim, eu vou trazer. Não. Não seja agradador não, que a mercadoria fica parada e seu dinheiro também. Traz o que você traz de costume que a pessoa compra. Não queira incrementar mais. Entendeu? Se você for fazer inovação, colocar algum tipo de inovação, traz poucas peças. Duas, três. Se teve um bom resultado de venda, você traz mais. E se não teve, você não vai perder tanto dinheiro com peças paradas dentro da loja. Aí. Quais os tamanhos que você mais vende de cada produto? E quais os estilos que você mais vende? Quais os estilos de roupa que você mais vende? É roupa pra festa? É roupa pro dia a dia? É roupa pra balada? Ou pra algum evento? Vê o estilo de roupa que você mais vende. E anota, gente. Se vocês anotavam, vocês vão ficar tudo perdidos depois. Porque eu, quando eu comecei, eu só gostava de assistir e sobre... Só que ela não tinha nada em prática. E depois, eu entraia pelo outro e saia pelo outro. Na hora de fazer a compra, eu não contava peça que tinha demais, entendeu? Simplesmente ia lá e comprava e colocava aqui dentro. A gente que vende moda... Não é a mesma coisa vender roupa, tá? Vender moda é uma coisa, vender roupa é outra. Vender roupa você vai lá e compra lá e... Quem quiser comprar, que compra. Quando você vende moda, é diferente, entendeu? Você vai editar uma moda, você vai montar aquele look, entendeu? Que é bem diferente. Vai estar atualizado, vai estar na moda, entendeu? Não é qualquer estilo. Agora, você reflita tudo isso que eu coloquei aí, entendeu? Pra você poder descobrir seu público-alvo. Anotou tudo? Se não, você volta lá o vídeo novo que você vai ver. Anota tudinho. E aí, você vai e responde. Você mesmo responde. Eu perguntei aqui. Quais estilos você mais vende? Você pega lá e coloca. Ah, eu vendo isso. Quais vocês não vendem? Que numeração você vende? Anota. Depois, você vai ter uma base, entendeu? Do que você vende mais. Daí, dá pra você ter uma base, mais ou menos, pra você começar a descobrir seu público. Ó. Queria cheque suger aqui. Isso, gente. É o curso que eu tô fazendo, entendeu? Eu tô passando pra vocês. Então, aproveitem. Primeiro, porque eu sei como é que é difícil a gente não saber pra quem a gente quer vender, entendeu? Sinto três qualidades das quais seus clientes não te trocariam pelo concorrente. É pelo bom atendimento. É pelo ambiente agradável. É pelas peças exclusivas que você traz pra dentro da sua loja. Alguma qualidade você deve ter. Quais elogios você costuma ouvir dos seus clientes após a compra? Você faz um pós-venda. Eles falam que gostou da mercadoria. Elogia seu produto. Tudo isso ajuda. O que você sente quando você vai a caminho do seu trabalho, a caminho da sua loja? Satisfação, alegria, animação. Você sai de cabeça baixa imaginando que vai ser um dia muito cansativo. Nem todo dia a gente tá de bom pra trabalhar, né? Mas, pra fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Ó, se você não abrir um negócio, por que você quer abrir um negócio? E qual o seu propósito com esse negócio? Porque a partir do momento que a gente pensa em montar um negócio, a gente tem que ter um propósito, entendeu? Você não tá lá só pra vender roupa, pra te manter. Comer arroz, feijão e tal, e se vestir. Não. Se você montou o seu negócio, com certeza você quer crescer, entendeu? Você quer se expandir, quer cada dia mais melhoria. Tudo isso tem que pensar na hora que tá lá no seu trabalho, entendeu? Tem outra aqui, ó. Defina um posicionamento que agrega a sua loja, que agrega a sua loja. Como você quer ver a sua loja? Então, assim, que as pessoas, os seus clientes te enxerguem. Se você, atributos, pelo preço, inovadora, conservadora, exclusiva, preço baixo. As pessoas te enxergam lá, de fora, seus clientes, e dizem, ah, não, vou naquela loja lá, porque ela tem um preço bem baixinho, entendeu? É conforme as peças que você traz, entendeu? Se você comprar peças baratinhas pra pôr na sua loja, ela vai ser conhecida como a loja de preço baixo. Se você traz peças exclusivas, ah, fala, nossa, aquela loja tem estilo boutique, ela traz só peças exclusivas, entendeu? Que em outras lojas não vai ter, entendeu? Só na dela que tem. Hum, preços altos, aquela, nossa, aquela loja tudo é caro, não vou nem entrar, porque eu não vou te pagar, porque ali é tudo caro, entendeu? Então, são várias questões que o seu cliente pode te olhar, entendeu? Então, você coloca o seu posicionamento, como é que ele quer que você, como é que você quer que ele te veja, entendeu? A minha aqui, o preço não é muito alto, mas também não é tão baixo, entendeu? Tá na média, mas eu creio que dá pra todos os bolsos. É assim, gente, vocês, pra, 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 pra não ficar muito grande esse vídeo. Resumindo, pra descobrir o seu público, você vê pra quem que você vende mais, quais as pessoas que compram. Aqui, quando eu comecei, era moda evangélica, eu comprei só moda evangélica. Mas só que as pessoas que vêm me procurar, nem todas são crentes, entendeu? Aí eu vi que as que não são crentes, as católicas, procuravam mais do que as evangélicas. Aí, o que que eu fiz? Eu dei uma diminuída nas evangélicas e comecei mais a focar nas que eram católicas, que vestem modinha, outro tipo de roupa, entendeu? Aí, dentro desses dois níveis aí, entre católica e evangélica, eu coloquei 70% para as católicas, 30% para as evangélicas. No caso de mercadoria que eu comprava, entendeu? Mil reais, eu vou comprar 30 reais para as evangélicas e 700 para as católicas, que elas compram mais comigo. As evangélicas eu compro uma vez no mês, aí você vê o intervalo que elas compram, uma vez no mês, duas vezes no mês, uma vez na semana, duas vezes na semana. Aí você tem uma definição, entendeu? A quantidade de comprar. Ah, mas eu tenho mais público. Então, divide esse dinheiro, mas nunca queira, assim, abraçar o mundo, né? Querer ter todo mundo, vender para todo mundo, porque no final das contas você não vende para ninguém. Porque aí você vai dividir esse dinheiro para várias partes, entendeu? Aí a pessoa chega e fala, não tem isso. Não, por que você não tem? Porque aí você pegou o dinheiro e dividiu para agradar todo mundo. E alguns vão ficar desagradados, entendeu? Porque não vão achar a peça que procura. Então, foca três públicos, quatro públicos no máximo que você dá conta. Se você tiver condições, tudo bem. Vai, assim, pega mais gente. Mas se você vê que o seu dinheiro é pouco, foca em dois públicos, em um público, entendeu? No que você acha melhor. Mas nunca queira agradar todo mundo, porque senão você não consegue. Aqui eu tentava fazer isso. A mercadoria ficava parada, porque aí aquela pessoa que pedia, não via comprar, entendeu? As que queriam, não tinham produto. Então, você tem que analisar tudo isso, entendeu? Aí você vê a numeração que você mais vende na sua loja. É P, M ou G? Se for P e M, tudo bem. Então, você compra P e M. Sempre tem algum G, entendeu? Só para não ficar sem de tudo. Mas foca mais no P e no M. Aí eu não vendo P e M, eu vendo G, GG. Então, foca naquela numeração que você vende mais. O que mais procura é o que você vai dar mais atenção, entendeu? Não que você vai deixar o resto de mão, mas mais um pouquinho de atenção a mais nesse público. O que mais procura. Que idade que elas têm? Dezoito, de trinta, quarenta, cinquenta. A de dezoito não vai vestir roupa das que vestem trinta, trinta e cinco anos, entendeu? Porque elas são mais jovens, elas querem a roupa mais decotada, mais o estilo dela. Uma de trinta não vai querer vestir uma roupa de uma mocinha que vai para uma balada. Então, você tem que ver tudo isso aí, entendeu? Se alinhar. Chegou o cliente aqui, eu vou dar uma pausa. Voltei. Acabei de atender uma cliente aqui, que justamente, quando eu estava falando sobre a respeito do público. Uma cliente plus size, ela veio buscar o vestido no G4. Só para vocês terem uma ideia. Então, se a gente descobrir o público-alvo da gente, entendeu? Se você não saiba, vê para quem você está vendendo hoje. Quem está te procurando mais na sua loja. E lista isso, entendeu? Anota lá. Quantas vezes que ela está vindo para comprar. Se for, se você tem um público, veste a numeração maior. Anota a numeração que eles procuram. Não, se você é menor, anota a numeração, entendeu? E vê qual dos dois que te procura mais. É as mais velhas, que são mais conservadoras. Ou as mais novas, que preferem roupas mais modernas, atualidades da moda. Porque uma de 18 não vai vestir uma roupa dos 40, 50, entendeu? Ela vai querer uma roupa mais decotada, mais atualizada da moda. Ela não vai querer uma roupa mais comportada igual a gente, que tem... Igual eu tenho uns 40, né? Ela não vai querer vestir esse tipo de roupa. Ela vai querer vestir uma roupa mais curta, digamos. Então, vocês anotam tudo. E sempre tem a sua loja com as peças que você tem tudo anotada. Depois que eu cheguei de viagem, eu contei todas as peças. Sei quantas que eu tenho, entendeu? E que meta que eu posso fazer, que eu consiga bater. Porque eu tenho a quantidade, então essa é a meta que eu posso bater. E outra, facilita na hora da compra. Quando você for comprar, você vai ver. Não, eu tenho uma bermuda lá que tá sobrando e tá sem a parte de cima. Então eu vou levar uma blusa pra fazer um conjunto. Porque senão ela fica aquela peça perdida. Aí depois você fala assim, ah, tem de vender essa peça na liquidação. Porque eu não achei dono pra ela. Mas por quê? Porque ela também tá sozinha. Se você colocar uma blusinha que combina, você consegue vender ela, entendeu? É a forma que você apresenta ela. Gente, é isso aí. Esse vídeo não fica muito grande. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários, entendeu? Que eu respondo todo mundo, eu faço outro vídeo pra tirar dúvidas pra vocês, entendeu? Porque eu sei como é que é difícil. Quando a gente não sabe o público, a gente é na hora da compra, as peças ficam encalhadas. Igual ficou várias vezes aqui. Eu tive que fazer liquidação, vender a preço de custo, ou mais abaixo de preço de custo ainda, só pra não ter que ver aquela peça encalhada. Quando você compra, compra assistiva, é venda na certa. E você não passa raiva com fazer promoção, entendeu? Porque, nosso deus, perder dinheiro é ruim. Então faz a compra certa, vê pra que você tá vendendo, que tipo de pessoa é. Se é de idade, novo, vê o público que você tem. Mas para pra pensar, pra quem que eu tô vendendo hoje, entendeu? Que tipo de peças que você tá comprando e quem tá comprando mais. Simples e fácil. Qualquer dúvida, entra lá, deixa lá nos comentários que eu respondo pra todo mundo. Gente, tá faltando pouquinho pra chegar às 4 mil horas. Eu tô jogando daqui pro dia 5 do mês que vem, eu botei as 4 mil já. Tá faltando... Ai, acho que as 4, 100 e algumas coisinhas. Meio pouquinho. Se você quiser, a gente chegar lá. Não se esqueça, se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda, deixa lá seu like, compartilha o vídeo. Alguma dúvida, questão, deixa tudo lá nos comentários pra mim, tá bom? Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado algumas de vocês. Beijão. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.